Tiago, acaba de ser publicado um ato da mesa diretora do Senado que define que o presidente que vai comandar a sessão de posse dos senadores será o senador José Maranhão, por ser o mais velho entre os integrantes da casa. Com isso, não será mais o senador Davi Alcolumbre, será o senador José Maranhão. E a sessão de posse, que a gente já mencionou, vai dar posse agora, mais tarde, a 54 senadores. Muitos deles são estreantes, eu estou com um deles aqui ao meu lado, é o senador Carlos Vianna, eleito por Minas Gerais. Ele é jornalista, um jornalista muito famoso lá em Minas Gerais e está estreando agora no seu primeiro mandato. Senador, o senhor já começa, vai tomar posse daqui a pouco, já começa com uma grande demanda para o seu estado, que foi que essa questão de Brumadinho, essa tragédia, levantou mais uma vez um alerta sobre a segurança das barragens. E Minas Gerais, por ser um estado que tem muitas barragens, não só com rejeitos de minério, mas também de rejeitos químicos, tem uma preocupação maior. O que o senhor pretende fazer nesse sentido aqui no seu mandato? Meu bom dia a você, Carla, meu bom dia a todos que nos assistem pela TV Senado. Primeiro, me permitam aqui dizer sobre essa decisão que coloca o senador Maranhão como presidente a dar posse e escolher a nova mesa diretora. Isso pega todos nós de surpresa, ainda que ela esteja amparada, de fato, pelas decisões, pelo regimento. As decisões tomadas à noite, da maneira como são, e no dia seguinte publicadas, sem o conhecimento da maioria, elas causam estranheza e vocês podem ter certeza que nós vamos na hora questionar. E, claro, independentemente de todo o meu respeito, não conheço o senador Maranhão, mas o mais importante aqui é o voto aberto. A população brasileira quer saber o voto de cada um dos senadores. Os brasileiros que trouxeram para cá 46 senadores novatos, eles querem uma renovação da política, querem o Senado assumindo o papel que nós temos de obrigação de atender as questões nacionais. Então, eu espero que a sessão de hoje, tenho certeza vai ser uma sessão de muita discussão, ela atenda ao que a população brasileira, os eleitores querem. Sobre Brumadinho, está aqui também um ponto que o Senado precisa assumir. Nós estamos propondo a criação de uma CPI. O senador Otto Alencar, do meu partido, PSD, é quem está com o requerimento. Eu fui convidado por ele com muita alegria para ser um relator. A legislação é falha. Nós tivemos, infelizmente, na criação da Agência Nacional de Mineração, uma série de situações que foram colocadas, inclusive de lobby de mineradoras, de uma série de interesses que não atenderam aquilo que nós precisamos. Então, no Senado, nós precisamos rever a criação dessa agência, a legislação, ampliar a fiscalização dela, ampliar as multas e dar também uma resposta à população. Não é possível que nós continuemos, hoje, nos sentindo isolados daquilo que pensa a população brasileira, seja nessas questões de desastre ambiental, seja na legislação e, principalmente, nas decisões que nós vamos tomar aqui. É um momento em que nós, brasileiros, estamos redescobrindo a política, estamos precisando reconquistar a confiança na política. Então, cada um dos que chegaram aqui precisa devolver ao eleitor, ao povo, aquilo que nós recebemos nas urnas. Para isso, nós vamos trabalhar muito. Vai ser um dia quente, não só de calor em Brasília, mas também entre o novo e o velho. Certo, senador. Muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo ao Senado.